As borboletas geralmente se alimentam de animais em decomposição, frutas, podres, sangue e fezes de animais e urina, até das lágrimas. As flores sozinhas não fornecem sódio suficiente para as borboletas... Que as borboletas se alimentam de néctar a gente aprende lá na escola, bem cedinho. Mas dificilmente a informação de que existem borboletas carnívoras chega até nós. Porém não são todas, tá gente? Algumas espécies se alimentam apenas de vegetais, como néctar de flores e frutas. Mas algumas outras precisam de sais e proteínas de origem animal. E como que elas fazem para conseguir isso? Algumas realmente são predadoras e conseguem se alimentar de outros insetinhos menores. Já outras buscam esses nutrientes no sangue, suor e lágrimas de outros animais. Mas não para por aí, tem uma parte bem nojenta. E cara, a parte nojenta da alimentação das borboletas é que o jeito mais fácil delas conseguirem esses nutrientes é se alimentando de fezes e cadáveres. Pois é isso mesmo que você ouviu, bichinhos fofos que comem cocô e outros bichos mortos. Mas faz parte né gente, na natureza tudo se aproveita, nada se joga fora.